Último dia de feira, sabadão, nosso terceiro dia, estamos aqui na estação rumo a Essen, dessa vez bem cedo, né? Saímos de casa 8 horas, né? Porque ontem a gente deu problema, né? Os Lorcaners ocuparam a estação. Ontem estava lotadíssimo, aí gente, não, então vamos sair muito mais cedo, só que agora também saímos cedo demais, tá tudo vazio, vamos ver que horas a gente vai chegar no evento. E qual que é a programação do dia, Zuzu? Olha, hoje eu vou jogar o Zangô, o Micélia e mais coisas mais aí que aparecer no caminho. A Júlia vai pintar, né? Vou pintar, vou jogar o Micélia também, vou jogar outro jogo também com o Bruno, que é de preservação e tudo mais. E o Pablo não vai fazer nada, ele tá... Vou sobreviver. Olha lá, o Pablo, tadinho, deve ter ido dormir 4 da manhã vendo anime, aí ele tá ali sobrevivendo. Ó, hoje teremos coisa interessantíssima, vamos participar de um card game novo exclusivo, aí, um evento, né, secreto. Secreto, tudo bem. Mais pra frente a gente fala um pouquinho mais. Tava tudo bom demais, pra ser verdade, estávamos já dentro do trem pra ir pra Essen, só que aconteceu alguma coisa nos trilhos, aí todo mundo teve que sair do trem, e a gente vai ter que pegar outra linha agora, que a gente tá aqui tentando descobrir qual é. Finalmente estamos no metrô em direção a Essen, conseguimos, atrasou bastante, deu bastante problema nas linhas, foi geral, recebemos mensagem no aplicativo, mas estamos chegando. Fomos salvos. Fomos salvos graças a esse pessoal que dá serve aqui, ó. A Brina e seus amigos. Eles estão expondo no evento, no card game e tal, inclusive, a pouquinho depois, né? Estamos chegando. Estamos na feira, conseguimos entrar, nove e meia, já passamos lá na área de imprensa, pegamos nosso cafezinho e olha como tá cheio isso aqui. Olha quanta gente. Nove e meia, os portões abrem às dez. Cara, os eventos, acabou de abrir, olha a correria. Galera, começou a corridinha. Depois da loucura da entrada, agora já estamos dentro da feira e o nosso... Olha eles aí. Olha eles aí, ó. A galera lá da... da Sérvia que ajudou a gente. Já vamos dar uma olhada aqui então. Bom, o que eu ia dizer é que hoje eu vou passar a grande parte do meu dia na área de card games. E coincidiu, né, que o pessoal aqui da Sérvia também tá fazendo um card game. Então vamos dar uma olhadinha primeiro, depois vamos lá nos tradicionais. Eu vou te explicar pra gente, é um card game econômico. Nossa, um fake estilo. E ele tem várias referências a outros card games, né? Tipo uma brincadeira mesmo, né? Parece ser interessante. A gente vai jogar um pouquinho daqui a pouco. Mas primeiros, vamos para nossos compromissos. Estamos agora na meca dos card games aqui em Essen. É o Pavilhão 1. Tem de tudo aqui. Tem Pokémon, tem Flash and Blood, Magic, claro. Star Wars Unlimited, ó. Estão jogando aí, cara. Inclusive, eu vou jogar uma partidinha do Unlimited. Parece que ele ainda não está à venda. Mas já estão dando umas promos. Então se você jogar uma partida, você ganha promo. Então eu vou fazer esse rolê aí. Me disseram que é bem divertido. Daqui a pouquinho eu falo de verdade. Ó, esse é o stand do Pokémon. Aqui é a lojinha. Então tem bastante coisa pra comprar aqui. Ó. Eu não jogo Pokémon faz muito tempo. Então eu não faço ideia do que é novo, do que é não. Aqui no Pokémon tem bastante gente jogando também. Tá bem bonito o stand do Pokémon. Temos também um pessoal de impressão 3D, pintura. Ó, e inclusive alguma área com alguns jogos. Olha aí. Bem bonitinho os cenários. Ó. Esse é o Bloodfields. Tem um aqui. Ó, Lobótome. Mas esse aqui me chamou a atenção. Ó, é o EVE. Ó. Um monte de navezinha. Tem um, olha esse cenário. Esse cenário aqui tá montadão. Olha o tamanho das naves. Olha isso que doideiro. Ele tá pintadinho também, né? Tá bonitão. E é gigante. Ó. Gigante. Além dos jogos, temos diversas lojas vendendo muitos produtos. Né? Pra card games, sleeves, playmats. E temos até um mercadinho. Ó, essa galera aqui compra cartas e você pode trazer suas cartas e vender, né? Inclusive o Paulo deve fazer com algumas aí do One Piece. Olha aí. Muitos produtos, tá? É gigante da Game Genie. Tá bem bonitão. Com diversos produtos à mostra, né? De arrumar, pra armazenar cartas. Alguns novos produtos que estão pra chegar. Olha aí. E, claro, você pode comprar muita coisa também. E, ó, aqui na área de pintura. Galera pintando aqui bonitinho. Olha quem temos aqui. Dá um oi. Olha quem está pintando. Vamos ver se vai ficar bonito, hein? Tremendo. Faz bem bonito pra você pintar o Zombicide tudo depois, hein? Tá bom. Aqui tá rolando diversos card games. Acho que é japoneses, né? Porque tem Dragon Ball. Space Battle, Spielt, sabe? Esse eu não conhecia. Ó, Digimon, card game, One Piece. Devo jogar alguma coisa pra pegar umas cromos. Tem bastante coisa diferente aí fora do radar, né? Dos grandes jogos. Tô rolando aqui o card game do Dragon Ball. Parece muito com One Piece. Tô enfrentando esse cara aí. Tá legal o jogo. Fim de jogo. Acabou aqui a partida do Dragon Ball. Card game. Ganhei aqui minhas promos. Olha aí. Eu tava só atrás dessa promo do One Piece. Deu tudo certo. E ainda bem que eu cheguei cedo. Porque, olha aí, a fila já cresceu bastante. A fila do Dragon Ball. E aqui a fila do One Piece. Muita gente na fila. E o One Piece tá bem popular. E eu acho que a galera toda tá vindo atrás das promos mesmo. Mas é isso. Perdi a batalha, mas muito legal o jogo. Inclusive, o Dragon Ball é muito parecido com o One Piece. Muito parecido. É quase o mesmo jogo. Na verdade, o Dragon Ball, se eu não me engano, veio primeiro, né? Então, o One Piece que ele pegou. Eu acho que ele colocou alguns elementos adicionais. Mas eu gostei do jogo. Bem divertido. Enquanto isso, a Júlia pintora continua. Como é que tá ficando? Laranja. Aí o resultado da pintura da Júlia. Parece que temos um talento nato chegando aí. E ainda faltam os detalhes de iluminação e tal. Mas olha só. Primeira pintura, hein? Eu só pintei. Eu tenho técnica. Muito bom. Está ótimo. Olha aí. Acabei de jogar o Star Wars Unlimited. Levei uma costa desse cara aí. Mas muito bom o jogo, tá? Curti bastante. Cartinhas. Ganhei essas duas promos aqui também. Acabei de jogar o Star Wars Unlimited. Muito legal, tá? Gostei bastante do jogo. Ele ainda não foi lançado, né? Ele vai ser lançado somente em março do ano que vem. Você tem dois campos de batalha. Você tem a terra, o ground e o espaço. Então, são dois campos de batalha independente. Cada jogador tem uma base com 30 de vida. E, na sua vez, você compra duas cartas e escolhe uma para ser usada de energia. E aí, essa energia vai ficar ali para sempre, né? Então, você tem que ter essa escolha. Eu achei bem interessante o jogo. Gostei bastante. Eu acho que ele está dentro ali dos tipos de jogos que eu estou curtindo ultimamente, né? De card game. O One Piece, por exemplo. Nessa partida demonstração, jogamos o clássico Darth Vader contra Luke Skywalker, né? Cada deck montado. Aí já deu para perceber que o deck do Darth Vader é mais para ataque direto. É a... Tá, tá, tá. Ataca todo turno. Ataques rápidos. E o Luke Skywalker é colocando escudos, tentando restaurar o dano da base. Enfim, tomei uma coça. O outro cara já tinha jogado uma vez, né? Mas, achei bem divertido. O jogo vai ser lançado dia 8 de março de 2024. E já tem preço. Vai ser uma média de 20 dólares. Eu, agora eu não sei. 20 moedas estrangeiras por cada starter deck. E aí, os boosters, ele ainda não me deu essa informação. Mas, pelo que ele falou, né? A ideia é que seja um jogo barato para você começar, como sempre, né? Você começa com as drogas de levezinho. Mas, enfim. Gostei do jogo. Vale a pena, mais uma vez, vale a pena ficar de olho. E falando de Star Wars, temos outro jogo que está sendo lançado aqui na feira, inclusive. Que é o Star Wars Star Wars. É isso, né? Ah, é batalha, né? É o escravo. É a guerrinha, né? Um contra o outro. Miniaturas bonitinhas. Não vem pintado, né? Para a galera que curte pintar jogos, vai jogar o nada ali agora. Começar a ver a sério. Está sendo lançado aqui na feira. Acho que está uns cento e alguma coisinha. Vou dar uma olhadinha na loja agora. Aí, ó. Star Wars. O Shatterpoint. A caixa é grande, tá? E o cara falou que está cento e cinquenta. Então, já vem com esse monte de miniatura. Já vem com cenários também. Então, tá aí. Já está disponível. Esse aqui está em alemão, mas também tem em inglês. Saí da área do card game. Agora eu vou rodar um pouco pela feira. Na verdade, eu vou parar para comer. Mas, olha. Hoje é sábado. E a feira, ela claramente está bem mais cheia. Muita gente, tá? Muita gente. Está até difícil de andar um pouco hoje. E as filas de tudo estão bem maiores, né? Então, já fica a dica aí. Se você puder fazer tudo o que você tiver para fazer, de pegar coisas na quinta, para comprar, para participar de atividades, é melhor. Inclusive, é possível você marcar algumas mesas para jogar, alguns instantes que você pode agendar. Então, faça isso nos dias anteriores. Agenda uma partida para o sábado, um horário tal, e aí você vai e consegue jogar mais tranquilo. Porque depois é o caos. Se liga. Olha, nesse momento, eu estou na praça de alimentação, uma delas, né? Então, aqui está bem cheio. Ali atrás, na galeria, tem umas comidas também. E está bem cheio também, né? E agora é tipo meio-dia e quase uma hora. Então, é a hora que aquela galera vai comer. Então, se você puder, traga até a sua comidinha também. Mais uma vez, a área do Lorcana. Cheia de gente, lotada desde o início da feira. Eu me arrependi, amargamente, de não ter jogado, nem comprado na quinta. Na quinta-feira, não estava cheio assim. Quer dizer, eu não vi. Mas, olha aí. Montão de mesa. Ó. Montão de mesa. Galera jogando. A fila sempre cheia. Está bizarro. Está bizarro. E aqui os valores do Lorcana. Então, ó. R$19,99. O starter. Seis. O booster. Aí, ó. Não achei absurdo. Quer dizer, o de One Piece, por exemplo, você compra por nove, né? Dá o dobro do preço. Mas, bom. Aí, eu não joguei ainda. Vou ficar na vontade. Infelizmente. Era um dos meus objetivos aqui na feira conhecer o jogo. Mas, acabei, papei essa mosca aí. E, pelas filas que tem hoje, não vou encarar. Olha o que eu estou falando da fila do Lorcana. Ela começa ali, ó. Cruza. E, ó. Essa galera toda aqui está na fila. E isso aqui é a fila para comprar o Lorcana, ó. Olha esse galerão. Olha. Essa área aqui é toda de Dixie Disney. Olha quanta gente é... Inclusive, tem essa versão gigante aqui, ó. Olha lá, que legal. Ó, estamos indo agora para um evento secreto do lado de Essen, ó. Essen está ali. Coisa boa. A gente está aqui. Coisa boa. É no hotel. Coisa diferenciada. Diferenciada. Vamos lá conhecer um novo card game. Bora. Chegamos aqui, ó. O jogo é Outred da Equinox. Vai ser lançado em breve. Estamos aqui nessa salinha secreta. Onde a gente vai poder conhecer um pouco sobre o jogo. Vamos jogar também, ó. Olha as ilustrações. Está bem bonitinho. Tipo, já é a versão final, né? Aparentemente, né? Bonito com força. As ilustrações estão lindíssimas. Tem uma galerinha jogando aqui. E agora chegou a nossa vez. Vamos conhecer. Mas também acreditamos que eles não fizeram o suficiente. Acabamos de sair desse evento exclusivo aí, do Outred. Conhecemos o jogo. Lindo. Lindo, bonito. Ilustrações sensacionais. E o jogo é bom. Eu achei ele legal. Ele é diferente. Ele realmente coloca alguns elementos diferentes nos card games. Você ainda não é um jogador batendo no outro. É uma espécie de competição para ver quem explora melhor, né? As partidas são rápidas, né? 20 minutinhos, dá para você jogar tranquilo. E envolve um bocado de estratégia. E aí a questão é o que eles estão querendo fazer com esse card game. Exatamente. Porque além do jogo, eu gostei. Achei interessante. Mas tudo que está em volta dele, que é a explosão de cabeças, né? Porque eles querem colocar... Eles querem realmente revolucionar aí o trazer para o digital. Eles estão querendo colocar um mercado de... É como se ele desse mais peso nas cartas que estão digital do que nas cartas físicas. É porque você vai poder digitalizar suas cartas, né? Isso não é novo. Isso já existe. Tem o QR Codezinho e tal. Só que vai ter todo um mercado. Você vai poder imprimir cartas. Tipo, eu troquei minha carta. Eu passei minha carta digital para o Pablo. Agora o que conta é para ele. Eu tenho... Eu fico com a carta ali, mas para os campeonatos... Para os campeonatos elas não servem. O que serve é o digital. É o oficial. A carta oficial vai ser a carta digital. A carta imprimida vai ser para você jogar. Exatamente. Isso não quer dizer muita coisa. É, parece um pouco confuso. Você pode ver um monte de problemas pensando agora. Mas os caras pensaram em tudo, né? Eles têm um grande plano. Ele até comentou que ele é um apaixonado pelos jogos de videogame. Então ele está querendo trazer um pouco essa parte tecnológica, essa parte digital para o TCG. É, então... Bom, o jogo vai ser lançado no Kickstarter em março, fevereiro, se eu não me engano. Janeiro. Do ano que vem. Do ano que vem. Alguma coisa assim. E, certamente, eles estão investindo um bocado. Eu acho que eles têm um grande plano. Eles têm um bom jogo. Eles estão bem ambiciosos aí. Ambiciosos é a palavra. É, então... Vamos ficar de olho. A Altered, ano que vem, 2024, ele vai causar um certo burburinho aí. Olha aí, voltando para o evento. Está rolando um outro evento aqui, ó. Eu não sei o que é. Coisas coloridas. Mas parece ser alguma coisa. Olha aí, ó. Saturdays for queers and gays. Ok. Então, é alguma coisa relacionada aí ao homossexualismo. Boa. Estamos no fimzinho do sábado. É umas quase cinco e meia agora. Daqui a pouco a gente vai ter que ir embora. O evento fecha às sete. E é nosso último dia. Eu vou tentar aproveitar para ver mais alguma coisa aqui na feira. Ó, estande da Cosmos. Um bocado de jogo para a galera aproveitar mesmo. Olha, esse aqui está bem interessante, ó. Está empilhando as pecinhas. Eu acho que é o Anunnaki. Posso estar errado. Enfim, bora rodar. Bora rodar porque temos pouco tempo. Ó, uma coisa para ficar de olho. Só nessas lojinhas, assim, ó. Que eles costumam desovar coisa no fim do evento, ó. Ó, Dorf Romantik 28. Só que assim, eu já olhei que a maioria está em alemão. É difícil achar alguma coisa em inglês nessas promoções. Mas vou tentar garimpar alguma coisa. Outra coisa que tem que ter em mente é o mapa da feira, ó. Ali tem o mapa geral. Eu estou nesse momento no Galeria 6. Olha o tamanho. Isso aqui, meus amigos, é gigante. Se você já foi no diversão offline, imagina que cada hall desse daqui é um diversão offline. É muito grande. Então, quando a gente fala que não dá para ver tudo, não é exagero. É muito grande mesmo. Quatro dias de evento, não dá. Assim, para mim que estou criando conteúdo, que a gente para muito e fica filmando e tirando foto, realmente não dá tempo. Agora, se você for só para curtir, aí eu acho que dá tempo sim. Mas, cara, eu vim para a feira curtir e eu sinto que eu não vi nem metade. Isso é coisa de louco. Muita coisa. Questões de louco mais sérias. Tá falando que me foi aí, ó. Os busos do Bins. Jogaram esse daqui, que é o Gear Pioneer. Infelizmente, eu não consegui jogar, mas eles curtiram bastante, né? Sobrefazer cervejas. O Zuzu, inclusive, mandou que é nota 8, hein? Tá bonito o jogo, hein? Temos uma área Kickstarter, tem um cafezinho e algumas empresas, né? Tipo, é um momento aqui de juntar forças. Então, além de jogos, a gente vê esse tipo de iniciativa e também outras coisas à venda, né? Além, né? Então, aqui temos essa empresa que faz materiais para jogos, né? A gente vê em outros locais, mesas, acessórios. Então, tem tudo. Tudo que envolve jogo, você vai ver aqui na feira. Isso é legal. Ó, inclusive aqui, você pode escolher alguns componentes, ó. Montar sua bacia de componentes e levar para casa, ó. Tá pegando uns cubinhos ali. Tem um monte de circulozinho. Aí, ó. Ó o bacião bonito. Saquinho de lua. Isso aqui é para a galera que gosta de customizar o jogo, perder o componente ou até para fazer protótipo. Isso é bem, bem legal. Quer dados? Então, toma! Aê! Ah, é o bichão mesmo, hein? Aí, tem uns espaços para criançada também, aí, brincando de empilhar. Tem muitas coisas, tem pula-pula. Tem, inclusive, tem muita família aqui. Você não vê só jogador cracudo, não. Tem de tudo. Tem galera jovem, galera mais velha, criança. Tem... O público é bem diverso. Tô aqui agora no pavilhão 3. Aqui parecem ser um dos jogos mais expert. Então, e temos muita coisa aqui. É bem comum você ver estandes de lojas, sem ser das editoras, vendendo alguns títulos com preços até mais baixos do que nas editoras. Então, é bom você ficar de olho nisso daí. Muita coisa. É muito jogo, bicho. Isso aqui, você fica maluco. É pinto no lixo. É pinto no lixo. Não tem outro sentimento. Olha aí, o Underfalling Skies. Gigante! Let's go, man! Kill them all! Tô no stand agora da Fairland. E olha aí, Age of Innovation. O Marine Wars, a expansão do Acnova. Tá ali os preços, ó. 25 do Acnova, Age of Innovation 70. Eita, que que é isso aqui? É... Não sei o que que é. Ah, nossa. Queria pegar o Age of Innovation, mas... E também o Acnova. Mas tá complicado. Dinheiro acabou, dinheiro acabou. Ó, aqui na mesa o Arbórea. Tá varelinho, tá varelinho, tá varelinho, ó. Bem coloridão. Os componentes tão bem bonitos. Porque os tracks move, né? E agora o Amon Re, edição de 20 anos, né? Um jogo já bem conhecido, ganhando uma nova versão, né? Mais bonitona. Olha, as pirâmidinhas de clássico. Nossa, bem bonito, né? Olha, o jogo é esse aqui, ó. Ali é o tabuleiro e aqui a maquete corretona. É, esse aqui é pra promover o jogo. Os caras... Os caras tem que chamar atenção pro jogo de alguma forma. Estão errados? Estão não. Ó, aqui o stand da Devi com o White Castle, Savernak Forest. Ó, deixa eu tentar pegar um pouquinho do White Castle com a galera jogando aqui, ó. Um, dois, um... Como é que vamos chegar lá? O chão vai rolando. O stand... Eu acho que eles têm outro stand. Acho que aqui é só pra galera jogar mesmo. Vamos correr, vamos correr pro Grand Alstair. A feira está acabando. Faltam 15 minutos pra fechar. E aqui eles fecham mesmo. É... E eu ainda não peguei o... O Row & Wright do Grand Alstair Hotel. Vou tentar uma corridinha aqui pra pegar. E aqui está o Far Shore, o novo Everdell. Olha aí, cara. É bem parecido, né? Bonito igual. Os caras do mesmo tamanho. Temos ali... O substituto da árvore, que agora é uma espécie de farol. Olha essas conchinhas. Bem bonitinhas as conchinhas. Temos também esses... Essas âncoras. Bem bonito o jogo. Todo mundo... Todo mundo começou a bater palma aqui agora. Porque eu acho que é porque acabou o evento. É o fim do evento, meus amigos. Mas, olha aí. Achei no finalzinho o Chronicles of Drunago. Aqui, ó. Jogo brasileiro, ó. Lindas miniaturas. E também... Estão guardando agora o Beaver's Creek. Ele vai pra casa. Vai pra os BR aí, ó. Os danados. Eita. Achei as brasileiradas tudo aqui agora. Eita. Tá bonito. Acabou a feira. Acabou, acabou. Olha aí. Consegui pegar essa mesa limpinha do Nucleum aqui. No finalzinho da feira. Tô tentando dar aquela raspadinha final de conteúdo. É, meus amigos. Eu sigo a estande da Board & Dice. Eu vou ali na Mind Clash ainda. É, infelizmente aqui na Mind Clash não deu nada. Já tá tudo vazio as minas, ó. Acabou, gente. Acabou. É pra casa agora. E aí Se inscreva no canal Eita, vamos embora Vocês estão jogando, vamos embora, bora, bora Ó, fizinho de evento aqui em Cachê Paulão, o pessoal do Corvio, tudo indo embora Ele não quer falar com a gente não Fala povo Fala povo e tchau também É tchau, acabou o programa Acabou Fim do nosso Essence, sábado, terceiro dia Acabou, curtimos bastante Todos cansados Não, não, pô, tô de boa Tá de boa Então é isso, agora é arrumar as malas Pra gente voltar O Pablo fala nada O Pablo é o bonitão Desculpe Tchau